E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como jogar online no Playstation 2. O vídeo provavelmente vai ficar um pouco difícil de entender, mas qualquer coisa vocês podem pausar e voltar o vídeo pra ver se fica mais claro, beleza? Mas então, começando aqui eu já queria dizer que vocês vão precisar de algumas coisas. Nesse caso a gente vai precisar de um Playstation 2 desbloqueado. Se ele for no modelo Slim, ele já vai vir com um adaptador de rede embutido aí no próprio videogame. Se não, se ele for um videogame no modelo Fat, você vai precisar do adaptador de rede, mas nesse caso só vai funcionar se for um adaptador original, beleza? Se você tentar utilizar algum paralelo, provavelmente não vai dar certo. Só pra deixar claro, também dá pra jogar online pelo emulador. Mas esse é um tema pra outro vídeo. Hoje a gente vai focar apenas no Playstation 2. Você também vai precisar de um cabo de rede conectado à internet da sua casa. Pode ser direto do roteador ou em outro aparelho. O importante é ter internet. Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês. Os servidores que a gente vai usar pra jogar online são acessados por uma configuração específica. Então pra saber qual jogo é compatível e qual configuração fazer, a gente vai ter que usar essa planilha aqui. Que é onde estão todos os jogos que hoje são compatíveis com o modo online do Playstation 2. Então se liga, nessa primeira coluna a gente tem os jogos que tem algum modo online, entendeu? E em cada uma das outras colunas a gente tem alguma coisa. Como se ele tem configuração DNS pra jogar online, qual a configuração você vai precisar fazer, qual servidor ele vai usar pra jogar online, assim como também alguns links pra download do jogo, beleza? Pra acessar essa planilha simples, você vai acessar o site ps2online.com Chegando aqui no ps2online, você vai vir aqui ó, oficial list of ps2online games, ou seja, lista oficial dos jogos online do Playstation 2. Clicando aqui, ele vai te redirecionar pra planilha. E aqui na planilha, a gente vai ter acesso a todos os jogos e configurações que a gente vai precisar pra jogar online. Eu recomendo você dar uma olhada com cuidado nessa planilha, porque aqui tem muita informação, muita informação mesmo. Com o jogo baixado, agora a gente vai lá pro Playstation 2. Eu vou usar como teste Mortal Kombat Armageddon. Vou iniciar o jogo. Aqui no jogo, vou acessar meu memory card normalmente. E aqui no jogo é o seguinte. Primeiro eu vou precisar de um perfil, no caso do Mortal Kombat. Caso você não tenha um perfil no Mortal Kombat ainda, você crie um perfil, beleza? No caso aqui, como eu já tenho, eu vou só seleçar o meu perfil nesse momento. Pronto, perfil acessado. Eu vou aqui agora no modo online do Mortal Kombat Armageddon. Vou aceitar os termos. E aqui é o seguinte. Eu já tenho umas configurações que eu fiz antes desse vídeo, certo? Essas são configurações que eu fiz e elas ficam salvas no memory card. Se você fizer configuração pra qualquer jogo, vai ficar salvo no memory card. Por quê? Porque configurações de outros jogos podem ser aproveitadas pra jogos específicos, como Mortal Kombat, Crash Bandicoot, como PES. Enfim, configurações de outros jogos podem ser utilizadas em jogos específicos. Como eu quero fazer do zero aqui com vocês, eu vou vir aqui em criar ou modificar, porque eu vou criar uma nova configuração. Pronto, aqui a gente tá no menu de rede e vamos adicionar uma definição. Ou seja, é adicionar uma configuração de rede pro Play 2. Selecionamos. Aí tá dando as instruções aqui, que é o início da configuração passo a passo. A gente vai apertar no botão pra direita. Ó, aqui tem um detalhe bem importante. No meu caso, como o meu Play 2 é um modelo Slim, ele já tem um adaptador de rede e o adaptador tá funcionando, então aqui tá normal. Eu só seleciono esse adaptador e passo pra próxima configuração. Se você tá utilizando um videogame que tá com um adaptador com problema, ou você tá com um Playstation 2 Fat, e o adaptador não é original, aqui ele vai ficar vermelho. Ou seja, ele não vai ser compatível com as configurações de rede pra você jogar online. Então você não vai conseguir jogar online, certo? Mas se você conseguir selecionar e avançar, então não tem nenhum problema e você vai conseguir configurar seu videogame pra jogar online. A gente vai começar a fazer a configuração da rede pra poder conectar o nosso Playstation 2 na internet, certo? Eu vou configurar aqui e vou falar pra vocês alguns detalhes. Se liga. PPUA, esse aqui você vai botar não obrigatório, porque esse aqui já é definido pela rede da sua casa, certo? Pode colocar não obrigatório e avançar. Endereço IP, você pode colocar automático. Mas eu recomendo que você coloque manual, porque aí você pode colocar um endereço IP que não esteja atribuído a nenhum outro aparelho da sua casa. Ou seja, é bom você saber qual o intervalo do endereço IP que a sua rede utiliza. Aqui, vou começar a configurar. A gente vai botar aqui 192.168. Certo? Tô colocando de acordo com a rede da minha casa. Aqui na minha casa, ela utiliza 192.168.18. E isso vai em um range, depois do 0.18 eu posso colocar desde 1 até 255. No meu caso aqui, eu vou colocar 0.18, 0.40 ou 0.41, porque eu sei que não tem nenhum equipamento com esse endereço IP. Máscara de rede, você pode botar 255.255.255.0 E aqui, como o meu IP é 192.168.18. alguma coisa Aqui eu vou colocar 192.168.168.18.1 Porque é o gateway. Isso aqui é o IP que eu utilizo para acessar meu roteador. Entendeu? Se você não souber o IP da sua casa, eu vou deixar aqui um print. Onde você pode encontrar o IP tanto no seu celular, certo? Como no seu computador. Porque aí você encontrando o IP do seu celular ou do seu computador, se você tiver. Você consegue identificar qual é o IP, a forma de IP que é utilizada aí na rede da sua casa. Aí é só você se basear por ela que vai dar certo. Pronto. Perdei X aqui. Vou avançar para a próxima configuração. Aqui é outro pulo do gato. Definir automaticamente o endereço do servidor DNS? Não. Você não vai colocar automático. Você vai colocar manual. Por quê? Porque aqui a gente vai pegar as informações que estão lá naquela planilha, certo? Deixa eu voltar lá na planilha para me mostrar para vocês. No caso aqui, a gente quer a configuração de DNS do Mortal Kombat Armageddon. Estamos aqui em DNS Address, que é endereço DNS, certo? E aqui nós temos a configuração Christian. Daí eu clico aqui em DNS Numbers, que é onde vão estar essas configurações. E voilá. Aqui nós temos a nossa configuração Christian. Isso aqui, 45.7.228.97 do DNS primário. E no secundário a gente pode deixar zerado. Vamos voltar lá para o nosso Play 2 agora. Aqui no Play 2, a gente vai repetir aquelas informações que estão lá na configuração Christian, que a gente acabou de ver, que é 45.7.228.197. Cá estamos. O DNS secundário pode deixar zerado. E avançamos. Nome da definição. Eu costumo colocar o nome da configuração. Então, por exemplo, como a gente está utilizando a configuração Christian, e essa configuração de rede, ela vai ficar lá no nosso Playstation 2, eu costumo colocar o nome da configuração. Porque essa mesma configuração que a gente fez aqui, a gente vai poder utilizar em outros jogos. Como eu já tenho uma com o nome Christian lá, eu vou colocar dois S aqui, só para diferenciar. Mas, dá certo. Se você colocar só um Christian, vai dar certo também. Temos um Christian. Aperte Start para dar o encerramento do renome. Do nome, do renome, avanço para frente, e aqui ele vai dar minhas configurações de rede. O que eu já fiz. Certo? Aperto X para confirmar. Isso aí, agora ele está guardando a configuração que eu fiz no cartão de memória. Salvou tudo. A configuração passo a passo foi concluída. Pretende testar a ligação? Vamos testar para ver se está funcionando tudo normal. Deu X para iniciar o teste. E agora está sendo testado. O teste de ligação foi bem sucedido. Volte ao menu de definições da rede. Ok. A gente volta. E agora acabamos de configurar um servidor para o nosso Mortal Kombat. Vamos voltar aqui. E pretendo sair. Pronto. Agora ele vai voltar para o jogo. De volta aqui ao Mortal Kombat. Eu vou acessar agora o meu perfil, né? Porque como eu disse no caso do Mortal Kombat, a gente tem que estar com o perfil ativado. Eu vou acessar ele aqui. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Pronto. Pronto. Acessei o meu perfil. E agora eu vou no MK Online, que é o modo online do Mortal Kombat. Lembrando que se você quiser criar um perfil, se você não tiver criado ainda e quiser criar um, é só vir aqui nessa opção Profiles. Aí em Profiles você vai poder criar, eu acredito que modificar também e apagar perfis que vocês tenham aí no Memory Card. Aqui a gente vai acessar a configuração Christian com dois S's, que foi a que a gente acabou de configurar. Beleza? Acessando ela aqui, ele vai começar a conectar. Pode ser que dê algum erro, mas eu acredito que aqui ele vai conseguir passar. Opa, passou. Normalmente. Mas pode ter casos onde apresente algum erro. Passando dali, ele vai para uma página onde você vai precisar criar uma conta no MK Online. Como ele já tem a minha criada, ele passou direto. Mas aí na primeira vez que você for acessar, ele vai pedir para você criar essa conta. Mas é bem tranquilo. É bem fácil de fazer. Beleza? E é isso. Aqui a gente está online no Mortal Kombat Armageddon. No caso, nesse caso aqui, eu tenho a opção de me juntar a uma sala, criar uma sala, encontrar player, amigos, informações do meu perfil online, hall da fama, conquistas, novidades e atualizações, trocar login. Eu acredito que esse trocar login aqui, como o nome está dizendo, é para a gente trocar o perfil online aqui, trocar a conta. E uma opção para desconectar da conta. Ok, ok. Nesse caso aqui, a gente está online, mas a gente não vai conseguir jogar nesse momento, porque não tem ninguém online, só eu. Então eu vou estar sozinho aqui na sala. Mas, tendo gente aqui, você só vai precisar desafiar as pessoas e se divertir enquanto joga, né? Dependendo aí da sua internet, pode ser que você tenha alguma dificuldade com o ping, mas no geral a conexão é até bem estável. Quando vocês forem jogar qualquer jogo no Playstation 2 online, é bom vocês acessarem esse site, o ps2online.com. Por quê? Porque aqui vai ter várias informações sobre os jogos, né? Como também aqui vai mostrar quem está online em cada jogo, certo? Como por exemplo, nesse momento aqui tem 95 pessoas online no EverQuest online. mais 3 pessoas no Metal Gear Solid 3, mais 90 pessoas no PS6, né? No Pro Evolution Soccer 6. E mais 16 no Socom 2. E por que eu estou falando isso? Porque tem jogo como o próprio Mortal Kombat, que se você estiver sozinho, você não vai conseguir jogar online, entendeu? Jogos como o Battlefield, o Call of Duty, que se você estiver sozinho, você não vai conseguir jogar online. Então, você olhando aqui, você olhando nesse site, você pode ver se tem pessoas e se é possível nesse momento você jogar, né? Aqui, ó. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 204 pessoas jogando online no Playstation 2. Ah, aqui também mostra... O log, né? Mostra aí um histórico de conexões. Nesse caso aqui, eu acredito que seja a minha conexão no Mortal Kombat Armageddon. Mortal Kombat Armageddon. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. E vou trazer mais vídeos aí falando sobre jogos específicos, como conectar nos servidores de jogos específicos e como é jogar online nesses jogos específicos. Então, tem coisa boa vindo aí pro canal. Se vocês quiserem ficar de olho, se inscrevam aí, dá like no vídeo e compartilha, né? Compartilhando o vídeo aí, vocês vão estar me ajudando bastante. Valeu, valeu e é nóis!